É o Salmo em sequência, segundo o Evangelho, hoje o Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e conspiram contra o seu ungido, dizendo, acerca do seu Cristo, eles afirmam, rompamos os seus laços e sacudamos de nós a sua soberania, não queremos submeternos ao Cristo de Deus. Ora, ri-se aquele que habita nos céus e o Senhor olha para esta loucura e zomba deles. Na sua ira, na hora do juízo, da justiça e da retribuição a seu tempo, lhes há de falar e eles haverão de ouvir a palavra e a voz de Deus. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, sobre a expressão da minha soberania, diz aquele que se ri da arrogância e da presunção dos que acham que podem fugir da palavra de Deus na vida. Proclamarei o decreto do Senhor, diz o Cristo, o ungido, ele me disse, o Senhor Deus disse ao seu Cristo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, meu filho. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Sim, pede-me, mesmo que sejam os gentios que se enfurecem e os povos que dizem coisas vãs, pede-me, mesmo que seja a cerca dos reis da terra que se levantam e dos príncipes que conspiram contra ti, que és o meu ungido. Pede-me, ó meu Cristo, diz o Deus eterno, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por teu direito adquirido. Sim, com vara de ferro, tu, meu filho, as regerás e as despedeçarás como um vaso de oleiro, porque elas não terão nenhum poder sobre a soberania esmagadora da verdade que em ti se cumpre e da profecia que de ti procede, contra a qual nada pode resistir. Porque com vara de ferro, tu regerás, com a vara da tua boca, com a palavra inflexível do teu juízo e da tua verdade, tu regerás as nações e povos deste mundo, mesmo que não queiram, mesmo que não saibam, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, ó reis que viestes a saber disso, sede prudentes, quem quer que estando em lugar de poder veio a saber disso, seja prudente. Deus, deixai-vos advertir, sim, deixai-vos advertir, vós que sois juízes da terra, ouvi a palavra suprema. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele, alegrai-vos nele com tremor. Dejai, dejai o Filho de Deus, dejai o Filho do homem, dejai o ungido, dejai o Cristo, para que a sua palavra implacável e verdadeira não se volte contra vós, porque nada podeis contra a verdade, se não em favor da verdade, por isso, dejai aquele que encarna a verdade. Dejai o Filho, a fim de que não pereçais no caminho, a fim de que, existindo contra o sentido da vida, não venhais a perecer, porque dentro em pouco se lhe acenderá a ira. Está chegando a hora na qual o Cordeiro que tira o pecado do mundo será o Cordeiro que virá ao encontro da blasfêmia e do entorpecimento humano, para acordar-nos com o sacudir da sua ira redentora. Por isso, ouvi, bem-aventurados são todos aqueles que no Filho, que no Cristo, que no ungido, se refugiam. Esta foi a leitura do Salmo 2, segundo o Evangelho, para mim e para você. Tchau, tchau.